Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, espero que vocês gostem desse vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como vai ser aqui a minha manhã, sozinha com a Isabela. Gente, é raro isso acontecer. O Kelvin saiu, mas o Isaac e a minha sogra. E eu estou sozinha hoje com a Isabela e eu quero mostrar para vocês como que vai ser. Eu também não sei, porque é muito difícil a gente ficar só. Eu preciso fazer muitas coisas e quando eu estou sozinha com a Isabela, ela quer ficar o tempo todo no colo. Então gente, espero que vocês gostem desse vídeo. É um pouquinho mais de mim, mostrando um pouco mais de mim, da minha família. Espero que vocês gostem. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like e vamos para o vídeo. Bom pessoal, começando aqui, eu acabei de fazer um café. Vou fazer aqui um café. Já é muito raro, porque quando eu estou sozinha, até com os meninos mesmo, às vezes eu não faço café. Porque eu acho muito sem graça fazer café só para nós. Então às vezes eu faço um leite com Todd para eles e eu não tomo nem café. Mas hoje eu vou fazer o café, porque eu sei que quando eu chegar, ele vai querer tomar café. Então eu vou fazer. E só isso também que eu fiz. Pensei em fazer cuscuz, mas cuscuz só para mim não dá, porque a Isabela não está comendo mais. Acho que é porque a gente comeu muito e ela abusou. Então ela também não está comendo cuscuz. Então, vamos comer mesmo qualquer coisa. Ela ainda está dormindo. A Isabela ainda está dormindo. Eu acabei de fazer o leite dela, está aqui esfriando na água. Daqui a pouco eu vou chamar ela, porque ela está acordando muito tarde e está indo dormir muito tarde. Então, daqui a pouquinho eu vou chamar ela e vou tomar o meu café, enquanto isso. E bom, pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Vou botar aqui. Vou passar para vocês aqui o que eu vou tomar de café. Bom, pessoal, é basicamente isso. Um salgadinho com leite de café. Aquela parte menino que nunca sai da gente, né? De tomar qualquer coisa. Assim, gente, eu sempre tomo um café da manhã bom, viu? Não vou me julgar. Falar assim, ah, comendo isso. Todos os dias eu como cuscuz, beiju. Então, isso aqui é fechinha. E o que é que eu vou fazer? Eu tenho essas roupas todas para lavar. Ali, ó, já tem roupa estendida que eu lavei ontem de noite. E hoje acordou com esse sol lindo. E eu vou terminar de lavar as roupas. Então, gente, vou tomar meu café, vou chamar a Isabela e vou começar a lavar as roupas. Vou aproveitar que tem esse sol, vou lavar algumas cobertas, rede, porque não está sendo todo dia que está fazendo sol aqui. Mas é isso, pessoal. Vou tomar meu café aqui e já já eu volto. Bom, pessoal, eu já tomei café. Agora eu vou dar milho para as galinhas. Esse aqui é o trabalho do Isaac. Ele que dá comida para as galinhas e água. E hoje sou eu que vou fazer esse trabalho. Vou botar agora o milho. E quando eu estiver aqui fora, já lavando a roupa, eu lavo as vazias de água e coloco. Pronto. O segundo passo é acordar a Isabela. O segundo passo agora é acordar a Isabela. Bom, pessoal, a Isabela já acordou. Está ali mamando. Está ali mamando. Ali já estão as roupas que eu vou lavar. E vou só esperar ela mamar. Que aí eu vou trazer ela aqui para fora. E vou lavar as roupas. Mas falei para vocês, né, que estava sol. O sol já acabou. Agora já está parecendo que vai cair uma chuva. Mas está ventando pelo menos, né. Pelo menos os que estão ali, eu acho que dá para botar aqui para a área. E os outros botar para fora. Porque como aqui estava chovendo muito. Eu lavo a roupa e coloco para secar na área. Passa uma semana para poder secar todas as roupas. E aí quando seca todas as roupas, já está cheio de roupa para poder lavar de novo. Então, eu vou lavar mesmo assim hoje. Vou ver as que já estão boas para colocar aqui. E lavar as outras. E é isso aí, pessoal. Bom, pessoal. Aqui eu já trouxe as roupas. São todas estas. E essas aqui foram as que eu lavei ontem. Essas aqui foram as que eu lavei ontem. Mas olha o tempo. Não parece que vai fazer sol. Aqui eu tenho essas aqui ainda. Para eu poder enxaguar. Essas aqui são as da Isabela que estão aqui, ó. Cardida. Tenho que lavar. Enxaguar essas. E lavar essas aqui ainda. Então, vamos começar. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Um abraço e até o próximo vídeo